Música Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz a troca de dois amortecedores da Master 2.3 e uma polia de virabrequim da Master 2.5 Os amortecedores eles estavam trancados, tá? Que em piso regular estavam batendo, então a Master não tinha molejo nenhum Ela simplesmente batia direto no coxinho Também foram trocados os coxinhos por esse motivo A polia de virabrequim da Master 2.5, o damper dela já apresentava desgaste E o Keiko Cazanava excluído também Ela não trabalhava em linear, ela variava Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, a polia de virabrequim, o que que acontece, ó Se vocês olharem ali, ó Esse aí Esse damper de borracha Já tá soltando, ó Tá Aparentemente se olhar nela assim É só aquilo ali Mas não é O problema dela Tá aqui, ó Ó, eu vou forçar Ó, eu vou forçar Não sei se vai aparecer Pra ver bem, ó Ó, como ela tá fora, ó Olha como é que ela é Ela inchou, ó Ela fica bem ali dentro, ó Ela saiu pra fora Os amortecedores é o seguinte, ó Esse aqui, ele tá trancado Ele não vai nem pra dentro Tô forçando E ele não baixa, tá? Esse aqui Ele vai, mas volta, ó Também tá Tá trancado O que que acontece, pessoal? Amortecedores é o seguinte Eles podem ter folga na haste Folga radial na haste, né Que fica batendo Podem perder a pressão Que no caso assim Ele baixa E não faz nada Geralmente por vazamento Ou trancar Que é o caso desse aqui Tá Pode ser por impacto Pode ser por desgaste Nesse caso aqui foi desgaste, tá? Essa caminheta tinha muito desgaste já Os coxins foram trocados Por consequência, tá? Porque assim, ó A borracha já sofreu com esse impacto, né? Então ela não tava amortecendo nada Então provavelmente Já ia dar problema Os rolamentos já devem tá Bem desgastados ali dentro Aparentemente, assim, se olhar Não tem nada Mas dentro dos coxins já tão desgastados Tá certo? Outra coisa que eu não falei da polia A Renault Na Master 2.3 Tava recomendando Eu não sei se mudou Mas era pra trocar com 160 mil quilômetros, né? A 2.5 Um tempo atrás era 80 Mas esse valor mudou Essa quilometragem mudou, tá? Com o tempo Então 160 também Tá? É importante trocar ela Porque isso aqui dá um problemão Bem grande Bom pessoal, como eu falei antes ali A respeito dos defeitos no amortecedor e na polia O melhor diagnóstico é desmontando, tá? Mas dá pra você perceber Vale pra carro ou pra van No caso do amortecedor, tá? No caso do amortecedor, você pega Balança ele, tá? Ele não pode ficar nem oscilando E nem ficar duro Ele tem que baixar e subir lentamente, entendeu? Ele leva um tempinho pra subir Você baixa ele e sobe No caso de folga da haste Do amortecedor Só desmontando Tem que pegar, desmontar Botar ele numa morsa E forçar pros lados Fazendo a folga radial, né? Aí você consegue perceber se tem folgo ou não A polia do verabrequim Você pode pegar um giz Faz um risco E liga o motor Faz o risco nela e liga o motor Se ela desencontrar Ela tá soltando o damper, tá? Se não tiver visível que nem aquela ali Tá certo? Os coxinhos, o seguinte Os coxinhos, geralmente, manobras Eles vão estalar Porque você vai forçar a direção E ele vai estalar Não como uma homocinética, no caso, né? Que fica contínua Mas ele estala Vai virando a direção O enrolamento vai estalando Tá certo? Dúvidas ou sugestões de vídeos Podem colocar nos comentários Ou no arroba mecânica JTEC no Instagram Obrigado Obrigado Obrigado.